Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Luiz Felipe, ou simplesmente Felipe, como sou mais conhecido aí pela galera. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma caçada gamer numa feirinha aqui perto de casa, né? Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Relíquia, né? Coisas baratas, coisas caras, não sei, né? Então vamos aí descobrir como é que vai ser essa caçadinha hoje, né? Cara, hoje aqui em São Paulo tá um calor terrível, cara. Eu tô transpirando, parei aqui numa porta aqui de um comércio, né? De uma sombrinha, cara, porque não dá não, tá muito quente. Então se você já se interessou por esse vídeo, assine essa chamada aí com o seu like. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e vem comigo. Música A feira do rolo. Eita, quer roupa, hein? Rapaz. Roupa, roupa. Tapetão. Pô, paiada danada, hein? Jogame não tá tendo, né? Ponte. Tá difícil, né? Eita, que tá queimando, hein? Ah, nóis. Sol danado. Entende tudo? Entende tudo, cara. Entende tudo? Ô, louco. Entende tudo, tudo que ele vê. Ele tem 10 anos, meu irmão, mas o que ele vê, ele... Eu não sei o que eu posso estar com o que você vai falar. Não entendo o que você fica falando, se que é assim, 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 assim. Sabe tudo. Jogame não. A tecnologia tá diferente. Ah, diferente. Muitas coisas avançou, né? Tá, avançou. E daqui dois anos vai ser diferente. Daqui dois anos, 2022 vai... Vai ir... Você vinha essa tecnologia, essa... Esse videogame vai chegar até voar, né? Vai voar até, né? Ah, você viu na televisão lá, no Estados Unidos, lá? Vai ser tipo nave social. Quem tem dinheiro, né? Apesar quem tem dinheiro que vai pra lá, né? Quem tem dinheiro que vai pra lá, você viu? Você faz assim e já vai... Você viu o Japão? Os garros que o cara tá fazendo isso, você viu? Você já viu. Você viu a cadeira elétrica? Passada, né? E você viu o robô jogando basquete? É mesmo? O robô? O robô. Caramba. O robô e um... Não, o japonês lá, o ser humano jogou ele lá de lá e o robô aqui, ó. Mano, eu já tinha a vontade. É que é computador, né, meu? Da hora. CDzinho ali. Revista. E os videogame, chefe? Eu não tenho. Só esses controles, só? Só esses controles aí, né? Tá um controlinho. Não. Não tem nada, né? De videogame, né? Só esses controles aí. Fonte. Caramba, esses radianos aqui é... Tá, nóis. Esses é top mesmo, hein? Eita, quer ceder, hein? Tá, nóis. Tem algum de videogame aqui, chefe? Eu não. Tem, não? De videogame você não tem nada? Beleza. Valeu, hein? Aqui não tem mais não, né? Não. Não é... Só DVD, né? DVD de música. Não tem não, né? Misturado aqui, né? E ali, tem algum? Será? Não. Pode dar uma olhada? Ali é CD de rock. Rock? Só rock, né? Deixa eu ver. Só música, só pelo jeito. E é CD de rock? Não, pode deixar aqui mesmo, só pra dar uma olhada por cima. Só CD de música mesmo. Rock. Tem mais alguns aqui. DVDzinho. Vá, cravo, ó. Show do DVD. Dá quanto aqui mesmo? Aí dá seis reais. Seis? Seis. Beleza. E joguinho. Batalha de bate-se. Bom, galera. Infelizmente, só foi esses três jogos que eu encontrei, cara, na feira. Mas um detalhe bem bacana aí, né? Olha só o estado deles, galera. Deixa eu mostrar aqui um por um aqui pra vocês verem, né? Olha só o estado do FIFA 12. Tá novo, cara. Olha só. Quem disse que esse jogo aqui passou na fila do rolo? Olha só por dentro. Novo, cara. Mostrar a mídia aqui pra vocês. A mídia sem nenhum arranhão, galera. Olha. Zerada, cara. Ele é de PC, tá bom? FIFA 12 de PC. Novo. Novo pra caramba. Olha. Zerado. Tem o FIFA 13 aqui de PC também, né? FIFA 13, ó. Estado também impecável. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a mídia, ó. Sem nenhum arranhão. Nova. E com os panfletinhos, tudo, né? Código de ativação, né? Vai instalar no computador direitinho. Ih, sem amassado nem nada, galera. Tá novo, cara. Quem disse que passou na feira do rolo? Pera aí. Zerado. E agora aqui, né? O jogo de Play 2, né? O só com 3. Só com 3 aí, né? Ele e a mídia já tá um pouquinho já mais arranhada, né? Então, a gente até dá pra suspentar um pouco se esteja funcionando ou não. Tá com alguns risquinhos, né? Não vai... Dá pra ver direito no vídeo aí, né? Mas tá com alguns riscos de leve. Mas bem pouco mesmo, né? Mas fora isso, né? A capa, ó. Veio com manual, cara. Bem bonito o manual, inclusive, ó. Novo. Bacana, ó. Bacaninho o manual. Zerado, cara. Achei... Eu achei um absurdo, cara. Na feira do rolo, ó. Zerado, zerado, cara. Bacana, né? Novinho. A capa também dele tá impecável, ó. Bonitona. E foi apenas 6 reais, cara. 6 reais. Os 3 jogos por 6 reais, cara. Quem diria, hein? Tava lá perdido, lá, né? Eu perguntei pro rapaz, né? Se ele tinha jogos, né? Ele falou, ah, só tem os GXbox lá, não sei o que, né? Aí eu fui olhar, cara. Me surpreendi na hora que eu fui olhar. Eu vi esses 3 lá, assim, lá. Falei, nossa, cara. Aí eu falei, lixo, esses aqui devem estar pedindo caro, né? Aí eu falei... Perguntei pra ele. Eu vendedor, quanto que tá, né? Ele me falou que tá 6 reais, cara. Nossa, eu falei, lixo. Já pode separar que eu vou levar, né? Pode separar que eu vou levar. E aí depois eu até fui procurar mais, como vocês viram. Eu pensei que tinha algum jogo de Play 1 lá, perdido lá nos CDs, né? De música. Foi na parte lá que eu consegui filmar pra vocês, né? E vamos fazer o teste aí, né? O jogo de Play 2 aí, né? Que ele tá com alguns arranhando, mas acredito que vai tá funcionando. O gpc, né? Tá zerado, cara. Zerado. Zerado mesmo, né? Zerado, então, não vai ter a necessidade, assim, de tá mostrando o funcionamento deles. Tá bobo. Deixa eu ligar aqui meu Play 2. Já tá ligado certinho. Deixa eu abrir aqui a bandejinha. Esse Play 2 aqui é bonito, hein, cara? Gosto muito, mano. Play 2 fetch. Acho bem bonito, cara, o modelo. O design dele. Vamos ver se vai ler? Ó, já leu já, ó. Sinal bom, positivo. 2 reais, cara. Preço de jogo paralelo, hein? Sinal positivo, entrou já, né? Caramba, meu. 2 conto, cara. Funcionou de boa. Vamos só deixar aí, dar mais uma entradinha, né? Pra vocês verem aí o funcionamento. Caramba, feliz pra caramba, hein, galera? Infelizmente não teve muita coisa, né? Na feira, só encontrei esses joguinhos aqui, cara. Mas tá bom, né? Já agrega bastante aí na coleção, né? Já agrega muito aí na coleção. Eu particularmente não tinha quase jogos de Play 2, né? Bem poucos. Então, já vai dar uma agregada aí na minha coleção de Play 2 já. Bacaninha, hein? Eu particularmente, cara, esse jogo aqui, vou ser bem franco. Eu nunca joguei, tá, galera? Nunca joguei esse jogo aqui. Então, pra mim tá sendo novidade aqui também. Mas parece ser um jogo bem bacana, hein, cara? Parece ser um jogo muito bom. Vou dar só uma pequena jogatina aqui, né? Rapidinho, só pra me ver como é que é mais ou menos. Junto com vocês, né? Galera que também não conhece aí, tem curiosidade. Isso que é bacana. Gostei dos efeitos sonoros. Dá um yes aqui. Vamos ver como é que é, né? Vamos ver se eu souber jogar, né, o jogo. Como é que é, cara, isso aqui. Acho que agora eu entrei lá, né? Ó, que da hora. Deixa eu dar uma focada aqui pra vocês. Ó, até agora não travou nem nada. O vídeo, né? Então não quer dizer que o CD tá bonzinho, cara. Esse que é o lado positivo, né, cara? De você ter um jogo original. Pode até tá com, aparentemente, alguns riscos, né? Mas o jogo pega de boa, cara. Nossa, mídia original, jogo original não tem comparação. Bom, eu vou cortar, né? Vou cortar, senão vai ficar muito extenso, né? Quero ver como é que é um pouquinho só o jogo, assim, pra gente dar uma olhadinha. Onde que é? Onde que é aqui, cara? É, primeiros contatos, primeiros contatos aí, galera. Quero ir logo pro jogo ver como é que é. Carregando. Carregou rapidinho, né? Mais filme, cara? Ah, não, velho. Ah, não. Vamos cortar. Corta, corta filme. Aí, agora entrou no jogo. Bom, bacana. Parece ser um jogo estilo de guerra, né? Estilo FPS de guerra. Opa, aqui atira. Aqui troca de arma. Bacana, gostei do jogo, hein, galera. Gostei, cara, gostei. Então, deixa eu desligar aqui, né? Desligar aqui. Então, é, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, curtido pra caramba, né? Felizmente, só foi essas coisas que eu encontrei na feira, né? Mas, acredito eu que esse ano aí vai ser muito bom, né, cara? Pra fazer caçada. Acredito eu que eu vou agregar, conseguir muitos itens aí que eu desejo pra caramba ter na coleção, né? E ao redor do tempo, né? Vou estar lançando os vídeos aí pra vocês de caçada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtido pra caramba. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Falou, valeu, fui!